Música Olá, boa noite. Começa agora mais um Jogo Jogado, os bastidores da política de campos em discussão aqui na redação da Folha da Manhã. Mais uma vez comigo os jornalistas Aluísa Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã, e Aldir Salles, editor de política. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre essa quebra de braço do diretório do PT de campos com o presidente da Alerj, André Siciliano, que também é membro do PT. No último programa nós falávamos que o André Siciliano já tinha indicado um apoio ao Rodrigo Bacelar desde a última feijoada da Folha. Em maio do ano passado ele já dizia que para 2020 caminharia em campos com o candidato do Rodrigo Bacelar, que é deputado estadual pelo Solidariedade. Só que no almoço oferecido pelo Rodrigo agora, na festa de Santo Amaro, ele reafirmou esse posicionamento e gerou uma certa reação no diretório do PT campista, que tem dois pré-candidatos a prefeito. Aldir e Aluísa estão até mais por dentro desse assunto e conversaram com esses personagens, conversaram com a Odisseia, conversaram com o José Maria Rangel, que são os possíveis candidatos pelo PT à prefeitura de campos. Como que ficou essa relação? O Siciliano também firmou a posição, né? Diz que não precisa nem consultar a Odisseia para firmar sua posição com relação ao campus em 2020. Aluísa, você acompanhou bem de perto essa questão também, essa questão de bastidor aí do PT, né? É, eu conversei com o Gilberto Gomes, que é membro do novo Diretório Municipal, ele é Secretário de Comunicação, foi há pouco tempo presidente do Diretório Acadêmico da UEMF, estudante da UEMF. Conversei com a Odisseia, Odisseia também conversou com a Odisseia, conversei com o Luciano D'Angelo, que é um PT histórico, talvez o quadro mais respeitado, mais experiente, o grande articulador do PT aqui de campos da região, foi secretário municipal dos governos municipais de campos, campista aí, Arnaldo Viana, foi secretário também do governo Godofredo Pinto, em Niterói. E, o Gilberto, né, foi o teu, eu acho que, a Odisseia também falou com, mas quem você falou com, falei com o Luciano e Silva também, vice-presidente do PT, do novo Diretório também, até pouco tempo, presidente da UEMF, professora da UEMF, e alguns mais polidos, outros mais incisivos, acho que o mais incisivo foi o Gilberto, que usou como exemplo a intenção do Siciliano de botar Pudim no Diretório Municipal do PT, e achando que esse apoio de Siciliano a quem Rodrigo apoiar, vai ter o mesmo destino. O Pudim foi barrado, que amanhã, Arnaldo, você vai estar entrevistando, né, eu também devo participar com você lá no Folha no Ar, a partir das 7 da manhã na Folha FM, 98.3, essa é uma das questões que vai estar lá também, e o Gilberto usou isso como exemplo, acho que vai ter o mesmo destino. Teve também uma reunião na executiva estadual do PT, que a Odisseia é presidente, o partido foi, passou para a UDI, passou para mim, dizendo que a decisão cabe aos diretores municipais. E o próprio Siciliano falou com a UDI, colocando a decisão como uma decisão pessoal deles, porque do partido... O PT está no momento de tentar, voltar a se reafirmar como um partido maior, nas eleições municipais, então, inclusive nessa reunião da executiva estadual, ficou definido pelo partido, que terá candidaturas próprias em municípios com mais de 100 habitantes. E o caso de Campos é um dos casos que estão mais adiantados na formação dessa chave. E aqui a gente tem dois pré-candidatos do PT, né, tanto a Odisseia quanto o Zé Maria Rangel, que também falou com a gente, e ele disse que a declaração do Siciliano foi infeliz, classificou como infeliz a declaração do Siciliano, enquanto a Odisseia também falou que não foi consultada sobre essa declaração do Siciliano e ia levar, como levou, a executiva estadual. Que o Siciliano não participou dessa reunião por não participar, não ser membro da direção do partido. Ficou bem claro aí também a divisão dentro do partido, né, de duas alas dentro do partido... Duas, falando em PT, assim até econômico, né, assim até econômico, porque a divisão do PT realmente sempre é muito extensa, né. E no estado do Rio, é um partido que você tem ali em Maricá, com o Cacuá, é um nicho do partido até histórico, né, mas tenta se reafirmar de novo dentro do estado do Rio de Janeiro, a partir dessa eleição municipal. É, porque depois vão combinar que depois de tentar colocar Marcia Tiburi, eu acompanho política, acho que desde que o PT foi fundado, ali no final dos anos 70, nos anos 80, que eu me recordo a candidata mais fraca que o PT teve para governador do estado, já teve Jorge Bittar, Birgitta Silva, nome de Vulto, Marcia Tiburi, foi um desastre completo, absoluto, né. E outra coisa, se você também coloca no jogo, ela é normal, como pré-candidatão, são três a priori. Mas de bastidor aí, a informação que a gente tem de... Já estaria bem definido quem seria, inclusive com a avó do próprio ex-presidente Lula, né, eu recebi essa informação. Foi candidato a deputado federal na última eleição. E eu, quando entrevistei para... Como o Zé Maria é bem cotado, eu, quando entrevistei o presidente Lula, Então, pré-candidato à presidência da República, em dezembro de 2017, foi uma entrevista que teve grande ampla repercussão, né, no nacional, até internacional. Eu tive a chance de perguntar ele na época sobre o TRF-4, e antes de gerar o que todo mundo sabe que foi gerada a prisão, depois soltura mais recentemente dele. Tinha duas pessoas ao lado dele naquela entrevista. Uma era o senador, ex-senador, né, agora, Lidberg e Farias. E a outra era o Zé Maria Rangel. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Sim. Estava no... Todo o que foi filmado pelo Ricardo Stuck, que é o assessor de mídia do Lula, éramos eu, Zé Maria, de um lado da mesa, e do outro lado, Lidberg e Lula. E o Zé Maria, apesar de não ter sido eleito, ele teve uma votação expressiva na última eleição, que foi uma eleição muito adversa à esquerda, no estado do Rio, mas no Brasil inteiro. Não, no Brasil inteiro, né? Foi a onda do PSL em 2000. Doze deputados na bancada do Rio de Janeiro, tanto na Leste quanto na bancada federal. E o PT tentando essa reestruturação, junto com essa divergência com o Siciliano, que também, como foi falado mais cedo, formou essa posição que ele reafirmou a amizade dele com o Rodrigo Bacelar, uma amizade de parlamento, segundo ele, e que o diretório respeitaria a decisão do diretório, de ter candidato ou de não ter, enfim, mas que a posição dele ia ser mantida, independente da executiva. Mas aí vem muito aquela questão que até que o Aloysio levantou da entrevista do Dornelis, lembra? Do Siciliano. O Dornelis falou que se o PT... Dornelis é uma figura muito conhecida da política fluminense, nacional. O Dornelis falou... Falou que quando era o vice-governador, acho que tinha assumido por tratamento de câncer de pesão, que se o PT... Se o PT, no geral, fosse o PT do Siciliano, ele se filiaria ao PT, o que demonstra muita coisa sobre o Siciliano e o PT. Agora, se você fosse um PT que vocês falaram de divisão, a gente tinha uma piada nos anos 80, começando a acompanhar o negócio de política, que na convenção do PT, você tem a convenção prévia, que é para decidir se compra Mineirinho ou Coca-Cola para a convenção do PT. Então, o PT, isso já era a piada desde os anos 80. Mostra, logicamente, como o Partido Alegre é a democracia, mas também a fragmentação do partido. Eu já acompanhei uma reunião do PT em Campos que expulsaram gente de dentro do diretório na hora. Na eleição de 2014, a Aécio e Dilma, aquela polarização toda que a gente ainda vive, resquícios dela até hoje, a presidente era Norma Dias, Norma Dias tirou uma pessoa que levantou a mão e disse que ia votar no Aécio, que não ia votar em Dilma, que não acreditava mais nesse modelo do PT. Também não sei se o cara precisava ir à reunião do diretório para falar isso. desfiliar e evitar ali o constrangimento. Mas os nervos bem encerrados ali. E também registrar também, a gente falou de várias fontes, o professor Roberto Dutra, que é sociólogo e professor da UEMF, é um militante de esquerda, mas uma esquerda capaz de autocrítica, diferente do PT, que talvez seja o grande mal do PT, não admitir o fracasso econômico retumbante do país, que agora começa, dependente de apoiar o governo Bolsonaro, o governo Temer, que agora começa, os empregos começam a ter um recurso, sobretudo que a sola, o país com 14 milhões de desempregados, não reconhece, e o Roberto foi muito incisivo. Ele faz essa autocrítica, ele chamou o PT de... PP de Grif. PP de Dornelis. PP de Dornelis, PT. E o PP, para quem não se lembra, embora o PT tenha ficado mais marcado pela Lava Jato, o PP foi o que teve mais políticos presos pela Lava Jato. O partido mais envolvido com corrupção. E fez várias críticas, esse tipo de modelo de intervenção, os diretórios, enfim, foi bastante crítico. Também o PSOL, o Roberto Dutra estava na Alemanha, mas viu, acompanhou pela Folha, essa polêmica que está falando aqui entre o siciliano e o diretor municipal de campos do PT. E também fez crítica o PSOL também, que ele falou que não é nem de esquerda, nem popular. O colorido do PSOL. O Roberto tem uma posição bastante... é blogueiro da Folha da Manhã também, e tem uma posição bastante crítica, que eu acho bastante interessante em relação ao lulopetismo e à pauta identitária da esquerda brasileira e do mundo, de maneira geral. O PT, voltando para a eleição desse ano, se confirmar mesmo candidatura, será a primeira candidatura desde Macon, né? Macon-Mussalem. Macon-Mussalem. É meio que preparando o terreno. Na reeleição de Rosinha, né? Isso. Na reeleição de Rosinha, em 2012. Em 2012. Em 2012. É porque a última eleição, você teve uma fragmentação muito grande do PT, sobretudo na região, nomes históricos, Fátima Pacheco, o próprio Marcão, Gomes, Todo mundo saiu, né? E todo mundo. Carla Machado. Carla Machado, prefeição Jalabá. Teve todo mundo saindo do PT, porque tinha essa marca aí da política nacional, partido totalmente manchado, sobre os escândalos da Lava Jato. Então foi... Mas ainda assim, algo que ninguém falou que é necessário ressaltar, o PT saiu de 2018, embora muito ferido, com a maior bancada da Câmara Federal. Então... E tem o Nordeste ainda, né? Tem o Nordeste ainda. O Rio de Janeiro nunca foi... O PT nunca foi... Tirando o Ceará dos Gomes, né? Mas meio que o Ceará dos Gomes elegeram o petista, né? Mas eles têm ainda muita força no Nordeste. Agora a gente vai deixar para o próximo bloco, para a gente falar sobre um outro assunto, que eu achei que é mais importante para o nosso contexto atual, que é essa relação dos bastidores da política com a saúde de campos, né? Tivemos fatos novos aí, visitas da deputada do PSL, a deputada Major Fabiana, que esteve aí no HGG. Temos questões de emendas do governo do Estado para a saúde. No próximo bloco a gente vai tratar dessa relação entre política e saúde. É major porque é do PSL, se fosse do PD, seria major. Mas é Major Fabiana, ela publicou vídeo, tirou vídeo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, um pequeno intervalo. A gente espera você já, já. Toca Música Notícia Informação Folha FM 98,3 Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo Música E muito mais Do jeito que a Folha faz Nova Rádio Folha FM 98,3 Sintonize Compartilhe Folha FM A rádio que toca você Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de campos e discussão aqui na Folha, comigo a Luísa Abreu Barbosa, Aldir Salles, damos continuidade a esse debate e agora nós vamos falar sobre um assunto que movimentou muito as redes sociais, sobretudo ontem, que foi a visita da deputada Major Fabiana do PSL ao Hospital Geral de Guarulhos. Fez um vídeo em tom crítico, dizendo que veio fiscalizar a unidade, fiscalizar uma emenda de 5 milhões que ela destinou à unidade hospitalar e depois de uma reunião com o Dr. Ábido, com o Marcão, com o Dante, diretor da unidade hospitalar, esse vídeo acabou sendo apagado e o pior de tudo, né? Uma deputada que veio fiscalizar uma emenda que ela direcionou ao município e a emenda é essa que nem chegou ainda. Como vocês acompanharam esse episódio, que é um episódio digno de muitas críticas pela postura do deputado. A deputada do Rio de Janeiro visita uma cidade interior onde foi votada na última eleição e toma uma postura dessa. Bom dia, você vai acompanhar mais o caso. Primeiramente, né, é uma postura que gera um acerto incômodo, primeiro para quem vê de fora e segundo para quem está lá dentro, né? Eu imagino quem trabalha dentro do HGG e que recebe uma pessoa completamente fora do convívio ali do dia a dia, uma pessoa que chega dando uma carteirada de deputada dentro da unidade e começa a fazer um vídeo ao vivo exigindo a escala de plantão dos médicos, exigindo o atendimento que deve ter, sim. O HGG tem problemas, sim. Desde o ano passado, a gente vem falando dos problemas do HGG, mas é tudo a forma como você faz. E ela cobrando, querendo fiscalizar, a emenda de 5 milhões de reais. Falou que ia para a delegacia, que ia para o Ministério Público, mas o destino dela foi outro, né? Foi uma reunião com o secretário Ábido e depois dessa reunião, a Prefeitura explicou que o dinheiro não estava disponível. O que é muito óbvio, né? E outra coisa, parece, parece, no meu ponto de vista, parece um amadorismo de você imaginar que o dinheiro vai para o hospital, vai para a direção do hospital, que a direção do hospital vai ter um cofre ali dentro, porque dá a entender isso. As pessoas que não têm entendimento, que não acompanham a política, parece que o dinheiro vai direto para a mão do hospital, que deixa de aplicar o recurso de alguma forma e não é bem assim. Sobretudo, que os recursos das emendas do ano passado só vão chegar a partir do orçamento do governo federal desse ano de 2020, que ainda não está sendo executado ainda, né? Olha, eu vou usar uma fonte que eu acho que vai agradar ao bolsonarismo e à direita, né? Olavo de Carvalho. Cuidado com mudança, porque de uma árvore você faz uma cadeira, mas você não faz uma cadeira e você não faz uma cadeira e você não faz uma árvore. Então, essa nova política, ela trouxe pessoas claramente incapazes, desconhecedoras do processo legislativo como essa Majora. É vice-líder do governo na Câmara. É. O deputado federal esteve aqui em Campos 358 votos. Parabéns a vocês, meus conterrâneos. Embora eu não ser, eu sou niteroense, mas moro aqui em Campos há muito tempo. Mas parabéns a vocês que votaram na Majora, Fabiana. Um voto muito, muito bem dado. Né? Enfim, é uma pessoa que desconhece o rito básico, seria como um repórter que desconhecesse lead, como um jogador de futebol que cruzasse a bola e não corresse para receber. Princípios básicos do pugilista que não bate com o braço ímpio para bater com o braço de bola. Como você mesmo conversou comigo ontem, que eu estava no hospital, um médico clínico que não precisa... De honesticar um resfriado. De uma incapacidade, mostra que essa leva, o fenômeno ao qual você se referiu, Arnaldo, inicialmente, do bolsonarismo, não escuta o fenômeno que soube surfar a onda do antipetismo muito bem, usou muito bem nas redes sociais. A direita, no Brasil e no mundo, usa isso muito melhor do que a esquerda. Agora, trouxe um mando despreparado para cargos importantes. Concordo com a expressão carterada, até usei lá em cima essa expressão antes do programa. E é um completo... E depois vai e tira foto sorrindo com o hábito e com o Marcão Gomes, também deputado, colega dela. Lamentável, porque esse hábito de ano eleitoral, o deputado de fora vir aqui querer ameliar voto, não é novidade nenhuma. Isso é assim desde que... Acho que desde o tempo do império já havia eleições para o Senado. Então, isso é assim há muito tempo. Agora, essa novidade de pessoas completamente ignorantes do processo que deveriam liderar, que são legisladores, é um absurdo macarrônico, parece uma tragicomédia, uma coisa que... Realmente, não tem nem precedente. Enfim, parece que vem para surfar em uma onda como a Aldirme 1 colocou. Existem vários problemas na HGG, nós relatamos vários deles, transferências de... HGG foi interditado. Interditado, transferências para a rede contratualizada, necessidade de obras, obras anunciadas. Eu fiz essa postagem quando logo... Adiaram obras e todo o adiamento a gente registrava que é de outra tantos dias que estão adiados. Problemas não faltam. Mas aí parece que quer surfar uma onda e a gente não sabe também se não tem ninguém por trás disso, com algum interesse por trás disso. Porque ela lá no Rio, em tese, ela não tem conhecimento geral do que está acontecendo aqui em Campos. Ela chega e alguém passa essa informação para ela. Quem seria essa pessoa? Qual seria o interesse? Não, outra coisa, já que é do Rio, não precisa ver 300 quilômetros para ir para Campos, vai lá ver a saúde municipal do governo Marcelo Crivella, do pastor, do misto de bispo e político, Marcelo Crivella. Vai lá, só ir lá no Rio de Janeiro, não precisa gastar o dinheiro do contribuinte que mais de um ter sido gasto para viajar 300 quilômetros ou de avião, ou de carro, ou de ônibus. federais do Rio também, que sofrem bastante também. A crise da saúde municipal do governo Marcelo Crivella é um negócio, consegue ser pior do que a saúde de Campos. Sim. Entendeu? Então, precisa gastar o dinheiro do contribuinte para sair de tão longe para cá, para querer amelhar a voto com esse ato ridículo e grave, depois sai sorrindo com quem acusa. É curioso que ela diz que ela vai sair do HGG direto para o Ministério Público e para a delegacia, mas sai dando uma série de entrevistas para rádios, passeio no calçadão e depois sai sorrindo lá da reunião com o secretário. Então, qual é a intenção dela? Agora, antes dessa questão da deputada, vice-líder do governo, do governo Bolsonaro, tem a questão mais local que é a questão de uma verba de 10 milhões do PSC que Mérida, Marcelo Mérida, presidente da Federação da ICDR, presidente do PSC Campos e pré-candidato a prefeito do município, e o deputado estadual Bruno Dauaire, puxam para ele como se tivessem articulado esse dinheiro, a Luísa chegou a publicar tabais por dentro dessa informação, por outro lado, a prefeitura informa que esse recurso foi conquistado de uma outra forma e uma outra articulação. Fato é, existe o dinheiro, esse dinheiro vai ser aplicado, como que está a situação desse dinheiro para a saúde de campo? Não, existiu o dinheiro, porque quando publiquei, publiquei, foi na... Foi no sábado? No sábado, verdade, no sábado publiquei com a guia da ordem bacana. Então, o dinheiro existe, saiu desde o dia 23, antes do Natal. E quem me passou, eu posso dizer, eu fui quem me passou, foi, eu não preciso de um dinheiro de fonte, porque quem passou foi Marcelo Mérida, dizendo que isso tinha sido fruto de um trabalho dele, coordenado pelo deputado estadual Bruno Dauari, junto com a Edmar Santos, secretário estadual de saúde. Aí, quer dizer, eu soltei a nota e queria saber, desde sábado, quando eu recebi a informação documentada, eu queria saber quanto desse dinheiro, se algum, ia ser repassado para os hospitais, que estão sem repassos desde junho. De junho para cá, tiveram um repasse que foi determinado pela justiça e uma outra verba estadual que garantiu os 80% de um repasse mensal. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são seis meses aí com pagamentos parciais. E eu não tive resposta, eu mandei, deveria demanda para o secretário de saúde, Abdo Neme. Não tive resposta, não tive resposta, lógico, final de semana, na segunda, na terça-feira eu insisti e é aquela coisa, quando você não consegue um retorno, você passa a ter uma notícia, que é a ausência de retorno da fonte. E eu com a Abdo tenho uma relação repórter-fonte muito antiga, mesmo antes de ser vereador. E aí, me passaram, e o assessor de Abdo me passou uma coisa meio atravessada, depois eu consegui com outra fonte da prefeitura, dizendo que, falando sobre paternidade, que, um, que não é nada para os hospitais, que isso é tudo para a compra de remédio em sumo, os 10 milhões, e que foi fruto de uma parceria do governo Rafael com o Siciliano. Eu não estou discutindo isso, para mim também é menos importante, como sobretudo menos importante para a maioria do meio milhão de campistas que dependem da saúde pública que não tem plano de saúde. Isso é para mim desimportante. Agora, num município com uma agenda altamente negativa pela crise justificada financeira, uma notícia boa desde o dia 23, por que demora tanto tempo para dar? Qual é o mistério que tem nisso? Foi até o período que você tirou férias e até comentei com você. Eu gerei demandas para a própria prefeitura e para o governo do Estado e ninguém respondia. Falei isso com você, Kaldir. Eu falei, acompanha isso. O que está por trás disso? Isso é só compra de remédio? É só para dar lucro à empresa que está vendendo remédio? Está tudo bem. A empresa tem que viver de lucro mesmo, vende porque tem lucro. Mas qual é o problema nisso? Estranho. Agora, eu acho também que a gente tem um assunto para colocar mais um assunto final. Tem um assunto para a gente fechar que é uma troca de farpas, vamos dizer assim, na política campista entre dois aliados de 2016, Caio Viana, pré-candidato a prefeito pelo PDT e o Gil Viana, pré-candidato pelo PSL. O Gil foi falar que Caio tinha preguiça de caminhar na eleição de 2016, você bota até isso na conta da última campanha, Caio rebate, que espera um debate de mais alto nível. As coisas estão começando a se posicionar, as peças estão começando a se posicionar, os enfrentamentos estão começando a aparecer. Como vocês estão vendo essas mudanças aí que estão acontecendo agora? O deputado Gil Viana esteve junto com o Caio no almoço do Rodrigo Bacelano dia de Santo Amaro. A gente até comentou que o Caio evitou a aproximação de Rafael, mas a gente também não viu ele e o Gil Viana próximos também. Faz algum tempo que o Gil não fala bem do Caio. chegou até o momento se especular uma aliança ali dentro da Légio com o Rodrigo entre os deputados estaduais para o apoio ao Caio, mas que desde o primeiro momento o Gil sempre foi muito crítico ao Caio e expondo dessa forma inclusive o senador Romário falando que o senador Romário ficou esperando durante algumas horas ele que estava vendo televisão. então por uma caminhada por uma caminhada. Seriam as ondas e ele chegou a uma segundo o Gil, não é isso? Eu acho que não tenho certeza não mas eu acho que é isso. É, então vocês passaram quatro anos da última eleição, né? O mínimo que a gente espera é que as coisas tenham mudado, né? Mas, enfim. É. Vou deixar o Romário esperando duas horas acho que o Bebeto era um parceiro melhor na época do Bebeto Quatro mas, enfim. É. Eu acho é muito claro Caio aposta na baixa rejeição. Né? Porque Rafael tem um governo que tem uma alta rejeição quem está no governo sempre tem, né? Rejeição desgaste natural a crise econômica fortalece muito isso decisões equivocadas também do governo e Vladimir traz a rejeição do pai garotinho que é muito grande também por motivos justificados que todo mundo conhece. O governo Arnaldo Viana é um governo distante no tempo, né? E foi um governo que começou quando as participações especiais no arquitetado pelo David Zubinstein na época Gerro do Fernando Henrique falando do governo do Fernando Henrique ainda lá no começo de 2000 antes da primeira eleição do Lula e o Eloy Fernandes do governo do Marcelo Lencar. que participação especial você pode botar para mais coisas você pode destinar a outros fins o Reut é mais fechado na finalidade e Caio tem essa coisa esse recall de Arnaldo que é bom né? é... um médico humanista que atende muitas pessoas de graça inclusive até hoje uma figura muito simpática e não quer desgaste agora chamar de falar elevar nível quando sofre crítica é uma coisa um pouco infantil né? não quer brincar negão desce pro play política é isso daí né? e cada vez mais estamos aí o Bolsonaro é um exemplo clássico disso né? quer dizer o tempo inteiro buscando confronto buscando confronto né? o que Caio espera é chegar ao segundo turno e mantendo a baixa rejeição é uma grande vantagem no enfrentamento do segundo turno pra você vencer agora tem que combinar com os russos né? e saber se o que o Gil falou é verdade ou não porque ele elevar o nível mas ele não disse o que o Gil falou era mentira ou verdade é verdade? deixou o armário esperando duas horas? é verdade? estava marcado caminhada por 11 horas e ficou vendo televisão? enfim são perguntas que ficam aí no ar né? é e daqui pra frente esse enfrentamento vai ficar muito maior até as convenções certamente muita gente vai alfinetar todo mundo vai alfinetar todo mundo tem muita conversa também de bastidor pra acontecer entre os próprios tem muito pré-candidato ainda nessa relação bem hoje a gente vai terminando por aqui nosso jogo jogado agradecendo a você pela participação já no primeiro programa estamos adequando algumas coisas e a gente pede mais uma vez deixa as suas sugestões nas redes sociais e a gente vai tentar sempre ajustando pra melhorar o programa e trazer sempre essas informações de bastidores que muitas vezes a gente não tem condições de levar pro papel não tem condições de levar para o online mas aqui no bate-papo mais informal que é o nosso objetivo a gente pode estar tratando um pouquinho melhor na próxima semana a gente vai estar diversificando também aqui a composição trazendo outros convidados pra participar trazer sua opinião e claro respeitando sempre a principal opinião que é a sua que nos acompanha aqui nas redes sociais uma boa noite a você e até segunda-feira a gente vai ter